Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um resumo pra vocês e vamos aos avisos. Galera, hoje nós vamos divulgar um grande amigo nosso do canal Orra Velho, tá ligado mano? Onde ele faz gameplays, faz chat rolê e agora ele tá fazendo também daily vlogs, ok? Se não fosse por ele, nem o Travels of Hab tinha acontecido, nem tinha chegado hoje no Casal América, ok? Tudo começou por causa que ele me incentivou, incentivou a Hab e tipo, chegou onde chegou hoje, né amor? Ele não se inspirou e não se ajudou muito, ele é um grande amigo de verdade e o canal dele é muito, muito top. Vocês vão adorar. E vamos lá, e façam ali, deixar de ser corintiano e virar Santista como eu. Ah vai. E não se esqueçam de deixar aquele like, favorita, comenta e se inscreve no canal. E compartilha, hein? Tá ligado moleque? Se não, ah, vocês sabem né? Neto pipoca. Ah, neto memo. E fiquem com o vídeo. Coca-Cola. Bom dia. Bom dia, gente. Eu não dormi hoje ainda. Eu dormi só em 45 minutos. E eu não sabia que hoje ela tem mais dois médicos. A gente acabou de sair da fisioterapia. Eu gosto fisioterapia. Sabe por quê? Porque tem doces, quando você pode sair pra pegar. Sim, tem um pote gigante, cheio de doces, balas, qualquer coisinha. Eu pego... Quantos doces? Quantos doces? Cinco, seis. Sei lá. Duas vezes pra falar, olha, vamos fazer mais fisioterapia. Não, vamos lá. E agora a gente tem um médico dela pra ter que ver a imagem lá da ressonância. Provavelmente a gente já vai ter alguma resposta ou não, não sei. Não é que sim. Se alguém tem mais médicos e consultas com médicos do que eu tenho, eu quero ver. Eu quero ver. Porque duvido. Três hoje, sou. Sou hoje. Eu, tipo, seis, sete, oito consultas dentro de uma. E quem tava aí nas notícias sociais viu que eu não dormi. Eu postei quase todo momento que eu tava acordado. Eu acho que elas vão parar no Starbucks pra eu tomar um café, não sei. McDonald's. Enfim, McDonald's. Isso. Eu não vou comer nada. Eu quero ir dormir até o outro mês. Já comeu. Comi? Tá vendo? Comi outro mexido com pão entorrado. E queijo cremoso. E queijo cremoso. Pra você ver. Nem ninguém lembrava disso. Depois que a gente sai lá do outro médico. Se der pra gravar algo lá, eu gravo. Provavelmente não vai dar. Mas a gente já vem com notícias aí. Então, não é que McDonald's eu não vou gravar. Mas lá quando vier com o café, eu mostro, né? Posso falar uma coisa? Então, gente. Não me enganam se a gente não vai gravar. Porque é muito chato. Mas talvez nós vamos mostrar o preço do café. Partiu. Afinal. Falou. Afinal. Então, acabamos de sair aqui do McDonald's pra pegar umas coisas porque a Aby queria tomar um café. Você pegou o quê? Um frappe de... Que eu tive um café frio. Uhum. Com bolinhas de chocolate. E eu peguei isso aqui, mas não era pra ser isso. Era pra ser um shake. Mas a máquina tava com problema. E aí eu pedi um médio e eles me deram o grande. E aí isso aqui é um... Tipo uma batida, sabe? De banana com morango. E a mãe dela pegou um refrigerante grande. Quando a gente pagou pelos três? Incluindo a... Tudo. Com as taxas e tudo? Com as taxas. 6,86. Passa aí pra eles. Ok? 6,86 dólares. Não sei se vocês conseguiram ver aí. Porque a claridade tá forte aqui. Mas é isso. 6,86 dólares por esses três negócios. Tá bom? Depois do Médico Light te dá notícias. Tamo junto. Então, galera. A ABI vai ter que operar. Quase. Porque... Tá quebrado. Quebrou muito feio. Mentira! Não está quebrado. Nada. Eu tenho uma contusão no lado esquerdo. Forte. Sim. Mas... Não é pra usar mais as moleças. Sim. Ela tem que forçar a andar, né, bebê? Até eu não aguento. Sim. Eu posso usar tênis agora. Pode ir pra piscina. Eu não tenho que usar a bota feia. Ela já pode ir pra piscina agora. Então, provavelmente, vai aparecer mais vezes na piscina aí. E... Vamos ver, né? Sim, amigo. Eu vou ter que fazer mais fisioterapia. Tipo, mais esforço na fisioterapia. Sim. Vai ser muito bom. E assim, eu posso... Cozinhar. Alguém já pode cozinhar pra mim. Ela é surpresa no estômago. Olha quem fala. Gorda. Tava com saudade da cozinha? Estava. Não, sério, gente. Antes de vocês falarem... Ah, a Aba ainda... Ela ainda tá. Ela tem que usar tênis em casa. Ok? Explica pra eles por quê. Porque eu preciso suportar o quê? Mas que... Sim. Que dá pra usar com pantufa ou... E antes que eles falem... Ah, tu que devia estar cozinhando. Eu pedi, porque... Eu adoro cozinhar. Eu adoro fazer essas coisas, adoro cuidar. E quanto tempo você já tava sem fazer nada? Quase um mês. Eu tô morrendo de dor agora. Meu pé tá doando muito, né? Mas foram ordens do médico, né? Então... Você voltou para o seu posto, querida. Ela vai fazer um... Macaroni, que faz tempo que a gente não come. Com carne moída. Que saudade. Macaronzinho com carne moída e um... Um... Queijo ralado. Ketchup. E vamos fazer uma saladinha também, né? Óbvio. Entendi. Não. Não fala mais com eles. Não, sai fora! Sai! Sou eu que tenho a faca. Parei. Não filmo mais, querida. Ai, ela tá brava, gente. É, bicha. Ó, louca. Acabamos de chegar em casa e... E aí, ela descansou, enfim, eu fiz as coisas do canal. Não mostramos depois do almoço, não mostramos na terapia, porque vocês já estão cansados de ver isso. Acabamos de assistir o filme Selma. Fala sobre o que aconteceu com os negros e Martin Luther King, as marchas que eles fizeram, os votos que eles fizeram. Em busca dos direitos de votos e direitos que eles teriam, comparado aos brancos também. Direitos iguais eles procuravam, certo? Eu aconselho vocês verem esse filme quando vocês não estão com sono, porque eu tô um pouquinho de sono ainda e eu cochilei no meio do filme um pouco. Um pouco? É. Tipo, Hong Kong, mano. Não sei. Não é porque o filme é ruim, tá? Não é ruim o filme. É bom? Não, é muito ruim. Não sei nada de ontem pra hoje, domi só o quê? Três horinhas ou quatro de tarde. E eu tô morrendo de sono. Então, de zero a cinco metro pipocas, eu dou quatro metro pipocas pra esse filme, tá bom? Bom, esse filme eu achei muito, 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 muito top. Eu adorei. Eu adorei, mas ao mesmo tempo me deixou muito triste, porque é uma história real. É a verdade e o que me deixa ainda mais, o que me deixa mais triste ainda é que ainda existe preconceito no mundo contra... E não só com os pretos, os brancos que ajudaram... Sofreram também. Não vamos dar muito spoiler, porque vocês vão querer assistir o filme, né? Mas... Pra vocês que já conhecem a história dos Estados Unidos e do Sul, vocês já sabem como vai ser o filme. Porque são os fatos, vai mostrar os fatos. Claro, não mostra daquele jeito, mas mostra como seria, né? Pra mim, eu acho que Martin Luther King é um herói verdadeiro, porque ele lutou por direitos iguais pra toda a humanidade. E isso é algo que é muito importante, porque quando uma sessão da humanidade sofre, todos nós sofremos. Porque todos nós somos humanos. Não é, não é, ah, se os negros sofrem, então, eu sei, olha, somos negros, não, não, não. Não é assim, todos nós somos humanos e temos que importar muito com as outras pessoas. Ele fez coisas incríveis. De 5 metros pipocas, eu dou 5. Quem já assistiu, ou vai assistir, deixa aí nos comentários, de 0 a 5 metros pipocas, quantos metros pipocas vocês deixariam? Perdi meu lugar. É sério? É sério, mano? Isso é o mesmo? Deixa eu amar mais um travesseiro. Hoje o céu está tão lindo Eu não sei se vocês estão ouvindo Porque está um vento abafado É, finalmente saiu de casa Ai, gente, que alegria Tá feliz de sair de casa agora? Tô, é difícil andar, mano Sim Pra quem não sabe, ali, ó Tá vendo aquele estudo azul? É a piscina Eu tô falando um pouco alto, por causa que tá ventando E aí, ó Tem casas aqui, ó Mais e mais casas Ali é onde a gente mora, ali Lá embaixo tem mais casas Lá em cima Lá em cima tudo Tem mais pra lá E tem mais E aqui tem um riozinho Um lago, não sei como se fala Lago Com muitos ganchos chatos Quando a Abby vai na piscina Os caras acham que ela é um ET Por quê? Porque você tá usando o hijab O véu, né? Pra quem não sabe E? E ela entra com roupa e tudo Estilo surfista, sabe? Igual os caras do surf Eles tem que Eles tem que entrar com uma roupa Com a do frio Ela entra porque Ela quer entrar, horas Gente, ó o riozinho Pra quem tá chegando agora É o lago Olha, olha Uma tartaruga Uma tartaruga Olha Que sensação Uma tartaruga Não dá pra ver Mas tem uma tartaruga aqui E feia? Não, e bem velha Aham Nossa Bem velha Então tá Fica com a tartaruga aí Que eu fico com o meu povo Oh, ele tá olhando pra mim Tchau, tchau Então gostou de ficar com seu amigo E deixou seu marido pra trás? Gostei É bom ver esse rapado Galera Aqui, ó Um todinho Tipo uma cabaninha E lá no fundo O riozão, ó Lagão Riozão Whatever Lagão E tem uns gancinhos ali Tiveram filhotes, né amor? Sim Muitos filhotes Bom Vamos agora Agora a gente vai entrar lá E depois a gente grava um pouquinho lá dentro Tá curtindo? Fala um pouquinho mais alto Que tem som Água Eu tô curtindo Eu tô com sono Porque eu tô com relaxada Ela tá sem bota já Não, mas agora é sério Eu queria estar com uma câmera que eu possa entrar na água Não tem como entrar com o celular, gente Eu não quero correr o risco de ficar sem ele Ainda mais com uma gorda Que não sabe nadar Mas já tá sabendo mergulhar Já tá Cabendo e não gostando Tá cheio de gente, ó Tem uma galera aqui do nosso lado Que tá Com uma musical altinha, né? Isso é bem normal aqui, tá, gente? Muito normal mesmo Só que agora que era uma lei Que você não pode ficar É, uma regra dentro do condomínio Legra do governo Regra do lugar onde você ia ficar E antigamente era pior, né amor? Assim, antigamente As músicas eram Não, não é questão de ser sujeito Cando do som alto Cenas Com crianças Porque as crianças estavam aprendendo palavrões Sim, mais alto, bebê As crianças estavam aprendendo palavrões E o som estava muito alto Então a comunidade criou uma regra Que você ainda pode deixar a música tocar muito alto Bom, gente Se vocês não estiverem ouvindo a gente Desculpa A gente volta direto de casa, né? Gordo Gordinho Ou amanhã, não sei Vamos ver se vai rolar alguma coisa Gordinho Tá vendo como é chato? Você faz isso pra mim Você faz isso, Gorda São gordinhos Boa tarde, gente Não, não Estamos aonde? Para os novos, ninguém sabe Tem pessoas novas no canal A gente está aqui no A6 Restaurante asiático Ó Os pratidos O que você está comendo? 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 Ela falou não sei sem saber o que eu tenho Ela falou não sei Depois a gente vai pra onde? Biblioteca Biblioteca Estou traduzindo Porque o cachoeira tem que traduzir E mais? E Goodwill E talvez É, talvez no mercado Vamos ver E depois a gente mostra aqui o preço pra eles Como sempre, né? Hoje todo mundo está bebendo água Então Não pagamos nada Por exemplo, pela bebida Só vamos pagar pelo que a gente está comendo hoje Tá bom? Vamos pegar um ice cream Só lembrando de Que eu não falei no começo Aqui é buffet Você pode repetir quantas vezes você quiser, ok? O valor Pra três pessoas Com água É de graça, tá? O valor foi esse aqui, gente Eu sei que não dá pra entender muito Mas foram quase 23 dólares Tá bom? Pra três pessoas E Chegando no lugar mais legal Do Olé Só que não Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, gente Porque eu acho que eu não dormi muito Né, gordo? Ela dá risada porque ela hibernou, né? Mas eu não dormi nada Fala pra eles o que que tu vai fazer Eu vou procurar O livro Ou seja, ela já leu mais de dois mil Muito mais Só tinha uma vez Ela acabou de deixar três livros aqui Como é que pode alguém ler tanto livro? Lenda Ah, ela pode pesquisar no computador e já pegar, né? Isso Depois daqui a gente vai Pra onde, né? O Godwell Pra quem não sabe, o Godwell é onde você pode comprar roupas que já foram usadas por outras pessoas Mais roupas Roupas E outras coisas mais E comprar mais barato Eu comprei algumas bermudas lá da Nike Tudo por cinco dólares Olha, isso aqui São lugares onde você pode fazer reuniões Coisas Lá fora tem um lugar pra você sentar também Da hora, né? Estamos no Godwell Pra quem não sabe É uma companhia que pessoas doam roupas, né? Ou outras coisas Tem filmes Tem um monte de coisa Mas o principal acho que é roupa, né? Sim Qual que é o principal é roupa? Eu acho Pra mim E... Todo dia Tem umas cores, tá vendo? Acho que isso aqui, por exemplo Vermelho Aí tem verde Tem outras cores, certo? Dependendo do dia Qual é a cor de hoje? Verde Hoje o verde As etiquetas verdes São 50% mais barato Sério Já é barato E... Mais 50% Por exemplo Uma bermuda de 5 dólares Você vai pagar 2,50 Que tem aqui bermudas da Nike Tem bermudas de pessoas que Tipo, tem dinheiro E usam ela durante o mês E dou Sim As vezes Quando eu Tipo, eu compro uma roupa E não ficou legal Sim Eu acabo não gostando Não usando Não serve mais em mim Mas Tá Ainda é muito boa Então eu Do outro lado Do outro lado tem Tênis A tênis Ó, sério Tênis eu aconselho que Só se você quer um tênis Pra trabalhar Ou... Sim Porque, sério São tênis bem acabados Tem livros Tem um monte de coisa Lá no fundão Móveis Essa parte aqui São livros Móveis Sofá Tem um monte de coisa A gente tá vendo aqui Uma bermuda pra mim Uhum Vê se eu levo algo Eu não sei Uma bermuda da Nike Olha aqui É da Nike, tá Sim Ó Por 4 e 50 Praticamente nova Sim Para, tá um pouquinho desbotada Não muito Não Mas numa nova aqui Tu ia pagar 50 dólares Uhum Entendeu? E uma Semi-usada Pra você entrar na piscina Pra você malhar Algo do tipo Ou No seu caso Pra você Usar o dia O dia inteiro Todos os dias Sim E eu gosto Eu gosto de roupa da Nike E ele gosta de qualquer bermuda Ele Ele quase nunca usa calça jeans Ih, velho 4 e 5 Não, 4 e 49 Ah, eu falei 4 e 90 Quase Quase 5 dólares Uhum Tá bom? Vamos ver o que a gente vai comprar A Bi vai Pegou um monte de coisa pra experimentar Ó Oito coisa Eu tenho Alguns vestidos Algumas saias Quando sair daqui A gente mostra pra vocês Quanto foi tudo Talvez em quase Talvez em quase A gente mostre Tá bom? No Aldis De novo Sempre Audi 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 Não? Ah, uma coisa interessante Quanto que é os ovos Custam-se aqui Uma 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 bandejinha de ovo Com 12 Ou sei lá Aqui em Aldis Normalmente Ah Doze ovos Custam 89 centavos Isso é o preço normal Às vezes um pouco mais Às vezes um pouco menos E por que agora está esse preço Que a gente vai mostrar Porque todas as galinhas No país Ou a maioria É uma doença agora Chamada Gripe nas galinhas E Elas têm alergia a mim Entendeu? Porque elas são muito galinhas E aí A maioria das galinhas É tomar renda Então tem menos ovos No país E por isso Esse preço aqui É muito alto Dois dólares E vinte e nove centavos Pra Doze ovinhos É isso? Uhum Nossa gente Que papo gostoso Olha Olha a compra Esse carro todinho aqui Quanto foi a minha? Cento e vinte Não Cento e trinta e oito Ah Ok E qual foi a cara Da minha sogra? Cês acham isso caro Ou barato gente? Cento e trinta e oito dólares Isso tudo E nós falamos pra ela Olha No Brasil você ia gastar Quase seis centos E Quando nós visitamos o Brasil Você vai pagar A primeira compra Sim A primeira compra E aí você vai saber O que é caro O que é barato Exato Bom Chegando em casa A gente mostra As roupas que a Abby Comprou lá no voo do eu Chegamos Dá um Tá boa Faz um tempinho Chegou Agora a Abby vai mostrar Pra vocês o preço Dos vestidos lá Da Godwell Uma saia E um vestido Ok E Vamos mostrar o preço Vamos esquecer Essa conversão burra Que nem o Carlinhos fala Que não faz sentido Mas São roupas já usadas Ok Mas em estados Perfeitos Ok A vermelha que eu mostrei No vídeo Eu não comprei Porque eu não curti muito Mas Mostra aí pra eles Ok Isso é um É tipo um Tomara que caia É assim que se fala No Brasil Tomara que caia E quanto você pagou nele Mas eu vou usar uma blusa Por cima Ou por baixo Não vou usar sozinho Quanto foi? Mostra aí Oito dólares Oito dólares Tá E o outro Esse aqui Que é uma saia Sim E eu adoro Roxa Eu adoro Essas duas coisas Verde e roxa Eu adoro Também Completa Óbvio Perfeito No verão E Quanto? Oito dólares Então O certo Era ser as duas Dezesseis dólares Ok Mais o imposto Mais o imposto Mas como a mãe dela Já tem uma certa idade E aqui você tem desconto Acima de sessenta É isso? Naquela loja Sempre depende da loja Quanto cedo você tem Então O total As duas Foram quinze dólares Ok Quinze doletas Por causa da Idade da mãe dela Paga menos Incluindo um imposto E tudo Fechou? É isso E aí galera Mais um dia começando Hoje é aniversário Da Fran Everday people For Fran Olá Tá fazendo 27 anos Hoje E Tá nova né gente Quem quiser casar com ela aí Pode Mandar um recado Tá bom E aí a gente passa o contato aí Que ela tá procurando um cara romântico Um cara Musculoso Loiro E que esteja disposto a amá-la Com muito carinho Se você quiser um lugar para morrer E você quer dizer algo ruim O que você está dizendo? Ela falou Se você quer continuar com uma casa Na qual você pode morar Você vai ficar quietinha Eu disse Você tem 27 anos E você procurou um cara Oh não Ele não Ele não Bom, a gente tá aqui no Ardus Porque ela ama O Harvest Ela gosta de hambúrguer Então se você quer conquistar ela Conquista pelo sanduíche E É isso Hoje a nossa compra deu Esse valor aqui Quanto? 22 dólares e 56 Ó E aí vocês vão ver quando chegar O que a gente comprou Compramos Os três Foram dois refrigerantes Pequenos E ela pegou chá doce Ela pegou Por que a gente pega o pequeno? Porque é barato E você pode encher do mesmo jeito E Exato E é isso Eu pegaria o grande Mas É a vida A gente volta daqui a pouco Com As sanduas Muito ou não? Muito ou não? Você precisa? Você precisa? Eu preciso Eu preciso Eu preciso Conquista Com hambúrgueres Falou Vou comer E aí Tava bom? Boa E aí Que isso Tava sec A gente mostrou o preço Mas eu não sei se deu pra ver Então eu vou repetir o preço Ok? Foram 22 dólares e 56 Quase 23 Pra três pessoas Esse lanche todo Que vocês viram Já com taxa Com tudo Tá? E com os refrigerantes incluídos Com refil E é isso E fala pra ela Que música Você canta pra ela Ah Cantei parabéns pra você Nessa nova querida Muita felicidade Muitos anos de vida É Pique 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 É hora É hora É hora Só que não Galera Vai ficando mais um vídeo por aqui Vai ficando Vai Olha com isso Ninguém quer ouvir isso Vai me ouvir Agora sim E agora Salves e abraços Para Gabriel Utikawa De Dublin Irlanda Rodrigo Letícia Isaac de Sá De Santos São Paulo Giovanni Teodoro Márcio Gray De Jacobinha Bahia William Waldman De Canoinha Santa Catarina Carlos Mafra Carlos Maafra Itamires Mirat Iago Dior Duque Alex de Penápolis São Paulo João Vitor De São Gonçalo Rio de Janeiro Menahem Yara Eu acho que é isso Ok Desculpa Patrício Candela Diego De Natal Rio Grande do Norte Pedro Lima Neves Micael da Silva Correia De Brasília Koji Tani De Osaka Japão BRKSJR De Feira De Santana Bahia Jesse Alessandra E suas filhas Alessandra E Agatha Matheus Sodré De Curitiba Paraná Jairo Costa De Salvador Bahia Icaro Viana De Campinas São Paulo Ronaldo Quirino Da Silva De Santa Cruz Do Rio Pardo São Paulo Bruno Gabriel Renzen De Blumenau Santa Catarina Bruno Cremonese Ponte Nova Minas Gerais Rodrigo Berti De São João Da Boa Vista São Paulo E por último Cláudio Queiroz De São Paulo Vai ficando por aqui Mais um vídeo E fui! Eu estou Coisas